Bom, estamos de volta e, como de costume, vamos resolver o problema deixado no encontro anterior. A proposta era descobrir qual é a condição entre os algarismos A, B e C deste número de três algarismos escrito na base 6 para que ele seja divisível por 5. Então, a ideia que a gente vai usar aqui é parecida com a que a gente usou no último encontro para mostrar que aquele número da base 3 era divisível por 2. Agora, a gente vai mostrar que um número na base 6 é divisível por 5. Não sei se vocês perceberam a correlação. Vou repetir. Na outra, a gente pegou um número na base 3 e mostrou o que era necessário para ele ser divisível por 2. Agora, eu estou pegando um número na base 6 e tentando descobrir o que é necessário para que ele seja divisível por 5. Existe alguma correlação aí. Bom, quando eu tenho lá o número ABC, na verdade isso representa A vezes 6 ao quadrado mais B vezes 6 mais C. Usando a técnica que a gente usou no último encontro, eu vou escrever o 6 na forma 5 mais 1, e aqui está elevado ao quadrado, mais B que multiplica 5 mais 1, mais C. E aí, nós vimos em algum momento que, vou escrever aqui para relembrar, A mais 1 elevado a N corresponde a um múltiplo de A mais 1. Portanto, isso que está aqui corresponde a um múltiplo de 5 mais 1. E isso que está aqui corresponde a um múltiplo de 5 mais 1. Então, nós vamos escrever isso assim. Múltiplo de 5 mais 1. De novo, não podemos usar o mesmo símbolo porque eu não sei se são as mesmas quantidades. Então, eu criei uma distinção aqui. B, botei um índice. Então, como é que fica isso? A que multiplica 5K₁ mais 1 mais B que multiplica 5K₂ mais 1 mais C. Vamos fazer uma distributiva aqui e aqui. isso vai ficar 5 vezes A vezes K₁ mais A. E aqui, 5 vezes B vezes K₂ mais B e mais C. De novo, isso aqui é múltiplo de 5 e isso aqui é múltiplo de 5. Quando eu juntar essas duas coisas na soma, eu vou ter um múltiplo de 5. um múltiplo de 5 acompanhado de mais A mais B mais C. Ou seja, para que esse número seja um múltiplo de 5, esse bloco já é múltiplo de 5. A condição é que essa soma seja também um múltiplo de 5. Ou seja, é a soma, mais uma vez, a soma dos algarismos do número. Então, o critério que surgiu aqui foi exatamente o mesmo para o outro problema. Aqui nós tínhamos um número na base 3 e descobrimos que para que ele seja divisível por 2, que é uma unidade menor, bastava que a soma dos algarismos fosse divisível por 2. Aqui, eu estou pegando um número na base 6 e descobri que para que ele seja divisível por 5, uma unidade menor, basta da mesma forma que a soma dos algarismos seja um múltiplo de 5. Então, se a soma dos algarismos aqui for um múltiplo de 5, esse número todo será divisível por 5, um número que está escrito na base 6. Bom, vamos aproveitar que a gente já fez dois problemas parecidos, um na aula anterior e o outro na aula de hoje, e vamos generalizar essa ideia. Mas antes, eu quero que você entenda essa representação aqui, que parece assustadora, mas você precisa se acostumar com ela. O que nós estamos fazendo aqui é representar um número que está escrito na base n, numa base n qualquer. Cada um desses azinhos representa um algarismo diferente desse número. Então, da direita para a esquerda, o primeiro algarismo é o A0. O segundo algarismo da direita para a esquerda é o A1. Como eu não sei se eles são iguais ou diferentes, eu não garanto que eles são iguais, eu usei uma distinção entre eles, que foi o índice. Esse era o A0, esse era o A1. E o seguinte, chamei o algarismo seguinte de A2 e o algarismo seguinte de A3. Por que eu fiz desse jeito começando pelo A0, depois para o A1, para o A2, para o A3? Porque, na verdade, esse algarismo está associado à potência N, que é da base, elevado a zero. E esse algarismo A1 está associado a N elevado a 1. E esse algarismo A2 está associado a N elevado a 2. E o algarismo A3 está associado a N elevado a 3. Então, fica fácil, porque o índice que a gente colocou aqui para fazer a distinção entre esses representantes dos algarismos, esses índices já indicam para a gente qual vai ser a potência que vai estar associada a ele. E aí, como eu não sei exatamente se eu tenho 10, 15, 30 ou mil algarismos nesse número que está escrito na base N, eu generalizei também a quantidade de algarismos. Então, eu coloquei uma quantidade R. da mesma forma que aqui antes do A3 apareceu o A2, eu fiz aqui o AR e antes dele aparece o AR-1. E antes do AR-1 o AR-2. E antes do AR-2 que eu não escrevi seria o AR-3. E assim por diante. Essa é uma maneira de representar isso o mais genérico possível. De qualquer forma, a ideia vai ser a mesma. Por quê? O AR, agora você já sabe, nessa representação aqui quando eu passar para a base 10, isso vai ficar o AR vezes a nossa base que é N elevado a R. Lembra que o índice dizia para a gente qual era a potência da base. Depois, eu vou ter o AR-1 vezes a nossa base elevado AR-1. E assim por diante, não preciso escrever todos, até, por exemplo, chegar ao A3 que está associado a N elevado a 3. O A2 vezes N elevado a 2. O A1 vezes N e o A0. Escrevemos na forma de potências. O resultado disso vai me dar essa quantidade já passada para a base 10. Agora, nota uma coisa, usando aquele nosso resultado. Esse N aqui, cada um desses representantes aqui, N, N, poderá ser escrito, eu vou fazer só com um deles, isso que está aqui, poderá ser escrito assim, AR, que multiplica, eu estou repetindo a nossa técnica, eu estou escrevendo o N agora como N menos 1 mais 1, eu já fiz isso com 3, escrevi 2 mais 1, eu já fiz isso com 6, escrevi 5 mais 1, agora estou fazendo com N, N mais 1, N menos 1 mais 1, só que isso aqui está elevado a R. Isso que foi feito aqui, eu posso, eu posso, não, eu devo repetir aqui, 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 até o fim. Bom, e qual era a vantagem disso? você deve lembrar, nós concluímos em algum momento que isso aqui será um múltiplo de N menos 1 mais 1, fizemos isso lá com 3, quando abrimos em 2 mais 1, concluímos que era um múltiplo de 2 mais 1, quando a gente fez na base 6, abrimos isso em 5 mais 1 e concluímos que era um múltiplo de 5 mais 1, a mesma coisa aqui. Então, em todos eles, né, isso vai acontecer, de modo que lá no final, quando eu multiplicar o AR por isso, o AR menos, o AR menos 1 por isso, que vai ser a mesma coisa aqui, eu vou poder dizer que esse cara é um múltiplo de N menos 1 mais 1. Quando isso acontecer em todos eles, né, o que vai acontecer? Lá no final, você vai ter uma soma de coisas que vai te dar um resultado múltiplo de N menos 1. E do lado, da mesma forma que aconteceu nos dois problemas anteriores, você vai ter uma sobrinha, que é o AR mais AR menos 1 mais AR menos 2, que eu não estou escrevendo, mais A3 mais A2 mais A1 mais A0. E a sua conclusão vai ser rigorosamente a mesma que você teve nos dois problemas anteriores. Esse número aqui, escrito na base N, só é divisível por N menos 1 se a soma dos algarismos for divisível por N menos 1. Por quê? Se essa soma for divisível por N menos 1, esse pedaço já é, ele todo será divisível por N menos 1. Agora, se essa soma aqui não for divisível por N menos 1, ao se juntar com o múltiplo de N menos 1, o resultado inteiro deixa de ser um múltiplo de N menos 1. E aí não dá para ser, não dá para dividir por N menos 1. Então, resumindo, a nossa conclusão com esses três problemas e essa generalização aqui, que foi o terceiro problema, é concluir que todo número escrito numa base N será divisível por N menos 1 se a soma dos seus algarismos também for divisível por N menos 1. e isso era a conclusão, era onde a gente queria chegar. Uma consequência bacana disso que a gente acabou de demonstrar são critérios de divisibilidade. Por exemplo, aplicando o que a gente acabou de descobrir para um número escrito na base 10, a gente conclui que o número escrito na base 10 é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Esse é um critério similar ao critério que a gente usa para divisibilidade do número por 3. Curiosamente, algumas pessoas conhecem o critério por 3, divisibilidade para 3, mas não conhecem o critério de divisibilidade para 9. Então aqui a gente provou que o número na base 10 será divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Então imagina que isso aqui é um número na base 10, isso tem que dar necessariamente um múltiplo de 9, vou destacar isso aqui, se o n, se a nossa base for 10, isso aqui será um múltiplo de 9 adicionado dos seus algarismos. Então, se o número está escrito na base 10, ele necessariamente dá um múltiplo de 9 mais a soma dos seus algarismos. E aí, esse número será divisível por 9 se a soma desses algarismos também for divisível por 9. A gente consegue estender essa ideia para o critério de divisibilidade por 3, porque esse pedaço aqui é um múltiplo de 9, então necessariamente também é múltiplo de 3. E aí, o meu número agora está sendo escrito da seguinte forma, um múltiplo de 3 mais a soma dos seus algarismos. e se a soma dos algarismos for agora um múltiplo de 3, como o que vem antes já é um múltiplo de 3, por ser múltiplo de 9, se a soma desses algarismos for um múltiplo de 3, o número inteiro é divisível por 3. Então, está aí estabelecido também o critério de divisibilidade por 3. Ou seja, se a soma dos algarismos der um múltiplo de 3, ele se junta a esse múltiplo de 3 e o número todo será divisível por 3. Bom, depois de resolvido esse problema para a divisibilidade por 9, chamar atenção para um fato sutil e interessante que é o seguinte, a gente mostrou que um número escrito na base 10 será divisível por 9 se a soma dos seus algarismos também for divisível por 9. Essa ideia sutilmente será estendida para os divisores de 9, por exemplo, o 3. E aí, como o 3 é divisor de 9, se isso aqui é um múltiplo de 9, se esse bloco é um múltiplo de 9, ele será necessariamente um múltiplo de 3. E aí, você testa de novo aquela história da soma dos algarismos, só que agora, em vez de testar para 9, você testa se essa soma é divisível por 3. Você fez uma adaptação. A mesma coisa, se tivéssemos escrevendo um número na base 7, nós saberíamos que esse número na base 7, na verdade, é um múltiplo de 6 mais a soma dos seus algarismos. Portanto, esse número da base 7 será divisível por 6 se a soma dos seus algarismos também for divisível por 6. Agora, como o 2 e o 3 são divisores do 6, você pode adaptar essa técnica para o 2 e para o 3, porque se isso aqui é múltiplo de 6, também será múltiplo de 2. E aí, você passa a testar a soma dos seus algarismos para ver se essa soma é ou não divisível por 2. Pensando no 3, se isso aqui é um múltiplo de 6, também é um múltiplo de 3. E aí, você passa a testar a soma dos seus algarismos para ver se ele é um múltiplo de 3. Então, essa é uma extensão interessante para os divisores de n-1. Você sempre vai escrever o número na base n como um múltiplo de n-1 mais a soma dos seus algarismos. Se você quiser testar isso para algum divisor de n-1, esse bloco já está garantido, porque o múltiplo de n-1 será o múltiplo desse divisor de n-1. Esse bloco está garantido para esse tal divisor d. O que eu tenho que fazer agora? Em vez de testar se a soma aqui é ou não múltipla de n-1, eu agora vou testar se essa soma é ou não múltipla desse divisor d. E aí, eu sugiro que você faça testes com isso aí, mude as bases e verifique essas coisas que a gente acabou de falar para você. Fica isso como uma proposta de exercícios. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!